Ô, Lúcio, a gente já deu uma boa ideia, já teve gente que chutou aqui a opção correta de quem é o elemento surpresa de hoje, mas pra gente ter certeza mesmo, tá faltando uma coisa, aquela dica que só você pode dar, meu amigo. Você tem dica, Wesley? Ué, você não preparou nada? Nenhuma historinha pra gente? Não, mas tem. Tem, tem. Ah, bom. Tem. Sempre tem uma história. Pô, você é o Forrest Gump do Projac, você sempre tem histórias hoje. Deixa eu puxar. Contou a história do Marco Luque, da Nani, do Belo, do Robson. Ah, pronto, já sei. Lembrou. Já sei. Me lembrei porque as Olimpíadas estão vindo aí, as Olimpíadas. Olha, foi até a França, foi pras Olimpíadas. De Paris, né? E aí? E aí? As Olimpíadas, tu parece, não. E aí o que acontece é o seguinte, me lembrei que eu tenho um grupo, um grupo que a gente assiste todas as Olimpíadas juntos. Só se encontram de quatro em quatro anos. Não, não, a gente se encontra também, mas a Olimpíada é um momento que a gente tem que reunir a família. Família Canto, porque a gente tem um super atleta, Flávio Canto. E desde, beijo Flavinho, beijo para toda a família Canto. Então, desde que o Flavinho participou de sua primeira Olimpíada, a família Canto se reúne, né? Para assistir e torcer por todos os atletas do Brasil. Não será diferente nesta próxima Olimpíada. E a gente sempre inventa cantos, cantos de torcida. Ah, tá. Família Canto inventa cantos. Sim, família Canto, afinal de contas, não é verdade. Na última Olimpíada, como o funk estava numa época bombando, o funk continua bombando, Sempre. Temos sempre aqui artistas maravilhosos do funk. Então, eu fiz uma onda que era naquela batida do funk, né? Qual? E aí a gente ia improvisando em cima, né? Aí eu pedia para eles fazerem o tchu-tchu-tchá, tchu-tchá. E eu ia fazendo o flow. Só que acontece o seguinte, tem o meu amigo Patrick, o Patrick Canto. Patrick Canto. É, que ele tem uma dificuldade maior com esse negócio aí do ritmo e tal. Então, ficava todo mundo tchu-tchá-tchá, tchu-tchá. Aí ele tchu-tchá, 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 tchu-tchá. Aí o Patrick. Tchu-tchá-tchá, tchu-tchá. Vamos lá? Aí, um, dois, três, aí todo mundo... Tchu-tchá-tchá, tchu-tchá, 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 tchu-tchá. E eu, Patrick, cadê o tchu? Cadê o tchu? Cadê o tchu? Galera lá, o homem é trinta, bebê. Olha aí, ó. Que homenagem. É que ele é colega da escolinha, Lúcio. Ele está acostumado. É, é? Para homenagear eles. Olha que legal que vai acontecer agora aqui no Caldeirão. Essa banda maravilhosa, sem dúvida nenhuma. Uma banda que vai ser falada, ouvida, enquanto tiver uma pessoa viva desse planeta. Já venderam mais de 150 milhões de cópias de discos no mundo inteiro. Uma das maiores bandas da história do rock. Toda vez que eles vêm para o Brasil. É uma loucura. Marco Luque, já foi no show do U2? Já fui. Amei. Para mim, o melhor show que eu assisti, o 360 graus. Foi incrível. Uma das maiores de todos os tempos. E a gente vai receber esses artistas que também são fãs. E, gente, há 26 anos se apresentam cantando as músicas dos seus ídolos em festas e shows lotados em todo o Brasil. Senhoras e senhores, tocando ao vivo no palco do Caldeirão, inaugurando Coverola, U2 Cover Brasil! Uau! Olha que coisa linda, Lúcio! Olha que coisa linda, Lúcio! Se você se faz asymmetar, Lúcio! Eu acho que o mais me ganho enquanto não deve ser. Se sem ver, eu quero esperar! E eu estou esperando Oh, nessa hora no show o Bono sempre vai pra plateia e escolhe alguém pra dançar, Lúcio E eu vou conceder uma dança 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 Oh, tá louco! Senhoras e senhores, Fabian, vocalista como o Bonobox, Renato Soares, The Edge aqui na guitarra, Jorge Matias, Adam ali no baixo e Rafael Marcolino, Larry ali na bateria Que demais, que legal, cara Que legal, sejam bem-vindos Bem-vindos ao nosso Coverola Cara, 26 anos De banda É isso aí, muitos, muitos anos A gente aprende a cada dia com o U2 Que eles são gigantes, né? E tem uma curiosidade legal, né? Você nasceu No que é considerado o mesmo dia Da estreia da banda É, eu nasci no dia, mês e ano Da data de fundação do U2 Que loucura isso, cara Isso é um sinal, hein, Lu? Cara, é muito doido Isso é um chamado E aí você já teve alguma vez a oportunidade de estar com eles? Cara, a gente em 2011 Vocês até citaram aqui, né? O 360 A gente conseguiu da produção Da gente ir lá conhecer o Bono e tal Só que o show foi sábado, domingo e quarta A gente foi na quarta Só que o Bono saiu nas mídias Saiu domingo, saiu segunda, saiu terça Chegou na quarta Ele não recebeu ninguém Só que a gente ganhou O pedestal dele Da produção, é o pedestal do Bono Usado por ele Só ele que tem E a gente no mundo Que legal, cara A gente procurou saber Foi muito legal Foi um troféu, assim Como um conhecimento Que bacana a produção desse carinho Esse respeito, né? Sim, sim Foi muito legal E com certeza ele sabe disso Porque ele chegou no show e falou Cadê meu pedestal? Vamos aí, então Os caras lá do Brasil? E aí os meninos aí? Mas Estava escrito aqui Número 511 de mil Foram feitos mil no mundo Só tem mil no mundo Só tem mil no mundo E a gente tem um aqui Que legal Vocês merecem, tá? Merecem muito Porque, gente Olha isso aqui, ó Além de 26 anos de atividade Mais de 1500 shows Percorrendo 18 estados no Brasil Isso aí Levando a arte do U2 A música do U2 E é legal que, assim As músicas do U2, né? Elas têm um quê, assim Não é religioso Mas o espiritual, né? Tem um É de outro mundo mesmo As letras, né? Tem letras Poxa, que Beautiful Day Olha que lindo que é E mesmo quem não sabe Cantar as letras É impactado pela melodia Melodia Pela aura da música, né? E eu fui surpreendido Porque a galera sabe mesmo, né? Seu público é maravilhoso, meu Poxa Aê, Caldeirão Caldeirão é diferente A melhor plateia do Brasil Eu sempre digo É isso aí Eu só fiquei pensando Se, de repente, não sei Um alien Tivesse acesso Ao programa de hoje E ele ligasse a TVzinha dele E ele visse o U2 Cantando com o Belo Com banda de fundo O que que aconteceu? E dançando com a Nani Pipo E dançando com a Nani Pipo E tirou a dona Nani pra dançar Ele teve atitude É isso, a gente quer de um homem, meu bem Atitude Muito obrigada E ó, Nani Bigodinho do Salgadinho Até murchou Ficou chorando lá no cantinho Porque ele não teve atitude, Nani O Salgadinho não tem atitude nunca Se eu não vou ali, não vem aqui Você sabe o que é isso? Eita, Salgadinho Aí pega mal, né? Ó, o coração quebrou O coração quebrou Você como fã do U2 Já viu que o U2 Nesta música With Three Dot Ele chama Sim, ele Total Tivemos a honra de ter Nani Pipo Mas normalmente o bolo Dá uma beijoca na boca, né? É, faltou um selinho, né? Não, faltou um selinho 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 O que é, dona Nani? Meu Deus, eu aqui falando Dona Nani não pode Dona Nani vai para as cadeias Olha aí, olha aí Chora, Salgado O Salgado desolou no teclado Não é mais Chora Cavaco É Chora, Salgado O bolo faz o que ele quer E vocês têm que se dedicar Assim, não só à música Mas também a figurino Aos elementos que aproximam O show de vocês Ao show do U2 Com certeza A gente tem um espetáculo Que chama U2 Audio Visual Experience Que a gente roda teatros do Brasil Inclusive a gente vai anunciar um aqui no Rio, São Paulo Fizemos Belo Horizonte 3 já Que é Os vídeos que o U2 usa ao vivo A gente faz essa interação Que legal É, que não tem intervalo entre as músicas O vídeo entra explodindo bomba Entra Martin Luther King falando Que legal Mionzeira Se já não bastasse tudo isso Que está acontecendo aqui nesse programa Eu também tenho que registrar Que hoje é um momento muito especial pra mim Porque durante a pandemia Quando eu fazia as minhas lives As lives, verdade Eu e o Fábio A gente passava o tempo inteiro Se comunicando e tal Sim, sim E sempre conjecturando Quando é que a gente vai se encontrar aí no mundo Verdade Eu jamais poderia imaginar Que estaria com uma banda maravilhosa como essa Me permite acrescentar A guitarra pendurada Num programa de Marcos Mion E tudo isso aconteceu E agora a cereja do porém está aqui Mas ele está sendo singelo Porque na verdade eu sou fã dele Eu vi as lives dele Pedi a música pra ele Já combinamos aqui Inclusive uma participação dele No meu show com o meu filho A grunge família Porque ele vai lá cantar o Pearl Jam Isso já sei demais Isso já sei muito